O que é o número 100? O que é o número 100? O que é o número 100? 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 O que é isso? Selecinho, Rafael Oliveira, equipe Renato Russo. 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 De braços. Plagueirem. De frente. Obrigado a todos por levantar para os seus braços. A frente é data número 101, 102, 104, 106. Lata esquerda. De fora. De, 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 de... De frente. De, 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 de... Obrigado a todos por levantar para os seus braços. Obrigado. Obrigado. I'm sorry, I have the table for you, everything is on the table, and everybody is on the table, and everybody is on the table, and everybody is on the table. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Em quinto lugar, é o atleta Edmilson da Silva, Tino Tidão. Em quarto lugar, é o atleta Léo da Copa Academia Pernas. Em terceiro lugar, Roger Cove de Oliveira, em equipe de Ronaldo Júnior. Em segundo lugar, é o atleta Felipe Braga, em equipe de Chama. O campeão da categoria, o nosso Master Class 2, chefe a 2022, é o atleta Felipe Lipporage, em equipe Wallace Rogers. Obrigado, atletas. O campeão permanece no palco. Obrigado, atletas. O campeão permanece no palco. O campeão permanece no palco. O campeão permanece no palco.